E o Cauê chamou Flora para deixar claro que a relação entre os dois é de apenas amizade. Após Cauê saber que Flora estava interessada nele, ele disse, Eu gosto muito de você, mas como amigo, até porque você não faz meu tipo de mulher. Você é bonitinha. Flora deu risadas e disse, Poxa, tá me dando fora mesmo, né? Ele disse, É que a gente é amigos, não é? E ela disse, Sim, somos amigos. O Cauê disse que ficou sabendo que ela estava interessada nele e que ele não quer passar outra intenção para ela, a não ser de amizade. E ela disse que está tudo bem, que ela respeita e que ela também quer ser amiga dele e que é isso que importa. E aí, gente, o que vocês acharam desse fora que Cauê deu na Flora? Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho para receber todas as notícias e também comentando muito.